Música O vereador Manoel Lozila, que é presidente da Comissão de Obras da Câmara de Bauru, anuncia a realização de duas reuniões para discutir o problema na construção da estação de tratamento de esgoto. Nesta audiência ocorrida na vara da Fazenda Pública, não chegou-se a um consenso em virtude de que a juíza teve o entendimento de que há necessidade da presença da projetista, a Arcades, para que também possa decidir sobre referido o pedido da co-engenharia. Até porque o projeto alterando, em virtude da especificação técnica do soprador adquirido, é também a necessidade de alteração do projeto. E quem vai assumir essa alteração do projeto? Portanto, ficou agendada para o próximo dia 14, às 14 horas, na vara da Fazenda Pública, uma audiência, uma nova audiência, mas desta vez com a presença da Prefeitura, da Co-engenharia, da Arcades e também do DAE, onde vai discutir essa questão do soprador, que é onde tem esse embrólio judicial a ser decidido. Então, eu acho que também está marcado para o próximo dia 8, uma reunião com todos esses entes, mas também, mas desta vez sediada na própria Prefeitura, para que eles tentem chegar numa convergência de pensamento e possam dar sequência nessa obra sem os entraves, sem as paradas que estão ocorrendo até o momento e que a gente já vem acompanhando mais de anos de atraso nessa obra da estação.